E aí galera, meu nome é Bruno, tenho 17 anos e sou um youtuber, tamo aí pra falar do Eurotruck Simulator 2 aí. Bom dia rapaziada, como é que tá? Tamo aqui em São Paulo, levantando super cedo hoje, são 6h30 agora né, pegar o celular aqui pra não derrubar, são 6h30 agora, tamo aqui em São Paulo pra quem não sabe, tô trabalhando, como sempre né, e hoje quero trazer vocês pra viver um pouco do meu dia mano, vamos ver como é que é o meu trabalho né, vou levar vocês comigo hoje, são 6h30 agora, eu tenho que fazer uma entrega, um pavilhão ali agora né, tem que tá lá às 8h, então eu acordei um pouco mais cedo. Aí o brabo, deu uma limpezinha nele ontem né, vamos dar uma conferida agora. Corante tá fechado, vamos bater os pneus aqui ó, tudo cheio, na verdade eu dei uma calibrada ontem né, a traseira como é que tá rapaziada, meti uma luz por baixo, olha que da hora que ficou. E é isso aí meu, recado que eu tenho pra passar pra todo mundo, essa mulher cara que me assiste aí, que acompanha o canal mano, é velho, se você tem um sonho mano, batalha por ele, meu sonho sempre foi estar aqui ó, desde o Pinetinho, desde o Rádio, viajando pro meu pai e tal, aí, fui atrás, busquei, batalei pra estar aqui, mas pode ter certeza que a recompensa mano, é da hora. Então rapaziada, é, pra quem viu isso aí é um consteleixo, vou falar um pouquinho pra vocês aqui, o que que eu já fiz nele, o que que eu modifiquei, eu tenho esse costume de tudo que eu tenho no caso, tanto carro quanto moto, e agora no caminhão também, deixar do meu jeito, do meu go, pintei o centro da roda aqui né, o cubo, pintei as rodas, botei essas capinhas de porca promada, olha o pretinho que eu passei aí, pintei os paralano por dentro de vermelho ó, certo, botei lanterna nova, botei essa antena aqui do PX, só falta instalar ele agora, aí eu furei uma garrafinha da coca, edição especial lá do Rio de Janeiro, das Unipidas, coloquei aqui só pra dar um enfeite, antena ó, puli a lateral do baú, pintei tudo mano, pintei tanque, botei esse escapamentão aqui da hora aqui ó, pra dar um diferencial, corotinha, caixa de cozinha, puli inteiro, pintei tudo, botei os paralama aqui com esse detalhe aqui na frente, cromadinho, pintei as rodas ó, capa de porca tudo, paralama, olha como é que tá, que da hora que tá, LED em toda a lateral do caminhão, tudo, 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 tem uma luz por debaixo, o saião, é de lei né, só falta escrever alguma coisa agora, nossa cara, todo dia eu paro, fico olhando, falo mano, que lindo que tá velho, é isso aí, nada que um pouco de capricho, um pouco de uma boa vontade, tudo fica legal, tudo fica bacana, Ixi, o caminhão tá sem minhas coisas, cadê meu rádio, cadê minha bolsa, minhas coisas? Sabem que tudo que é bom sempre tem um final né, isso é verdade, isso é muito verdade, hoje é meu último dia aqui na empresa, não se pode desanimar, é a males que vem pra bem, tipo, foi daqui, eu tirei tudo que eu tenho hoje, é pronto de muito trabalho, muito sacrifício, e não é o fim, tá, não é o fim, a nossa vida é cheia de mudanças, cheia de idas e vindas, eu me apego muito nas coisas, isso é um problema meu, eu cuidava desse caminhão como se fosse meu, cuido mais dele do que da minha moto, do que do meu carro, até porque é a minha casa né, era aqui, esse tempo todo. Não se preocupe não bichão, a gente tá se separando aí, mas, obrigado por tudo, né rapaziada, obrigado pelos momentos que ele me deu de muita alegria, não se preocupe não, vai entrar outro no meu lugar que vai cuidar de você, assim como eu cuidei, e, poxa, chega a ser também foda, mano, o carinho que eu tinha, que eu tenho ainda né, mas, vida é assim. Você é louco rapaziada, felicidade mano, eu falei que não ia chegar tiozão, tá aqui o bagulho, nossa, é meu, o bagulho é meu tio, o bagulho é meu, é outro rolê, é velho, mas é meu, é nóis, você é louco mano, rapaziada, obrigado por todos vocês que me acompanham mano, sem vocês eu não estaria aqui hoje ó, eu não estaria aqui hoje, tá ligado, não teria conquistado isso aqui hoje ó, pô, legal pra caralho velho, nossa, que massa mano, ô, felicidade define viu, agora é marcha na boneca bichão, é nóis rapaziada, nossa, todo mundo tava esperando velho, eu comprar o meu caminhão, todo mundo pedindo né, eu trabalhei aí, já vai pra três anos que eu saí de lá né, e todo mundo me falava, não, você tem que comprar o seu, mas, devagarzinho, aí chega lá rapaziada, não pode ter pressa aí ó, Deus prepara as coisas, não adianta querer passar o carro na frente dos bois, como eu sempre falo, os sonhos são feitos pra se realizar, e tá aí ó, conquistamos o bichão, top demais, e tá aí ó, e tá aí ó, e tá aí ó, Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tudo é possível, tudo pode se conquistar, tudo pode se realizar.